Música Música Uma mensagem pra você, nós precisamos conversar Se o homem não me responde, não posso falar Não diga o que acabou, se eles falam de uma hora Se nunca me derrubo, se eles não me mandem Se que eu mereço, se me façam, sem me arrebentir Se o homem não me derrubo, se eles falam de uma hora Não diga o que acabou, se eles falam de uma hora Se o homem não me derrubo, se eles falam de uma hora Se o homem não me derrubo, se eles falam de uma hora Se ele não me derrubo, se eles falam de uma hora Se ele não me derrubo, se eles falam de uma hora Quem não sabe pra você, e aí como você tá? Eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei Eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei Eu sei que 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 eu Com vocês, tênis pariana! Nosso machista acompanha o melhor! E mais a batalha, é isso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL